As filas em busca de emprego são longas. Em Rolândia, muitos desempregados acordam de madrugada para garantir uma vaga. Uma moradora contou durante o programa que acorda cedo e tenta pegar uma senha. Mas por causa da grande procura, ela não está conseguindo. Sim, olha, a senha eu acredito que até ela tenha conseguido. O que ela não conseguiu é ser encaminhada para a empresa que ela queria fazer essa entrevista. Porque as empresas sempre colocavam muitas vagas. Antes disponibilizava 300, 200 e hoje está bem pouca essa contratação. As empresas não estão colocando o tanto que colocavam. Então, por isso, as pessoas têm vindo 9h30, 10h da noite, para que ela possa conseguir essa senha, para ela poder ir na empresa que ela quer. Então, nem sempre ela consegue ir para a empresa que ela tem interesse em fazer uma entrevista. Porque ela disponibiliza muito pouco, às vezes 10 por dia, 15 por dia. E realmente, quem está na fila, os primeiros a chegarem, conseguem essas oportunidades antes do que o que está entre 25 ou 30 na fila. Mas eu acredito que isso também, não precisa ser que as pessoas venham, madrugam aí. Isso é perigoso também, um assalto, perigoso também sofrer outros danos ali nessa fila. Eu peço para as pessoas que venham um pouquinho mais tarde, eles não precisam estar madrugando como estão agora. Vaga, está difícil sim, mas venham mais tarde, venham 7h, 6h da manhã, para não passar por esse transtorno, chegando 9h30, 10h, e correr o risco de não conseguir também essa liberação de senha para essa empresa que ele quer fazer essa entrevista. Elice, então como você mencionou, as empresas agora, pelo menos nesse começo de ano, não estão disponibilizando muitas vagas. E fala para a gente, como que está a procura aqui por emprego? Aumentou? Como que está o desemprego aqui, que vocês estão sentindo pelo sim? Bom, as empresas agora, começo de ano é assim mesmo, disponibiliza bem poucas vagas, porque até então, muitas empresas ainda estão em férias coletivas, muitas estão começando agora. Então, assim, entre janeiro e fevereiro, a demanda é bem menos. A procura pela empresa por a vaga é bem menos. E a procura de emprego é muito mais. E está vindo muita gente de fora. Nós estamos, assim, fazendo cadastro novo todos os dias. É uma procura, porque nas cidades pequenas não tem emprego e eles estão vindo morar em Rolândia, e a procura de emprego é em Rolândia. Elice, para ilustrar isso para a população, você está com uma lista aí, mostrando as vagas que estão disponíveis hoje. Mostra para a população de todas essas vagas, apenas algumas têm a questão do fundamental incompleto. Olha, hoje, para dizer bem a verdade, com o fundamental incompleto, nós só temos o gari, a vaga de gari. Porque a vaga até de auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, precisa do fundamental completo. É uma exigência da empresa, não é uma exigência nossa. Muitas vezes a gente tenta flexibilizar com o empregador e ele não aceita, ele só aceita com o fundamental completo. Elice, então deixa um conselho aí para as pessoas que estão vindo aqui no Cine buscar emprego, né? Não só para preencher essas vagas, mas também quando vem aqui retirar essas senhas. O que você gostaria aí de passar para a população para facilitar o atendimento aqui de vocês? Então, quando a pessoa também vem, que nós atendemos, que ela não tem a escolaridade, ou não está fazendo nenhum curso, a gente peça para que ele estude, para que ele termine pelo menos o ensino médio e que ele se qualifique. E que ele faça os cursos quando precisa do MOP, que ele é motorista, que ele corra atrás, que ele faça, que ele procure e busca, porque senão está ficando cada dia mais difícil.